Olá meus amores, tudo bem? Vamos fazer os exercícios propostos do módulo 16, página 93, apostila 2, frente 3. Bora lá! Exercício 1. O uso dos catalisadores para diminuir a emissão de gases poluente pelos escapamentos dos automóveis tem contribuído para a redução da taxa de aumento da poluição urbana. São representadas duas curvas das energias envolvidas na reação das espécies reagentes. A mais B dando C mais B. Na presença e na ausência de um catalisador. E ele me dá aqui o gráfico, certo? Você fala, beleza. Bom, agora ele começa. Em relação a sua atuação no processo reacional, é correto afirmar que o catalisador... Moçada, quando você lê a palavra catalisador, você tem que pensar, diminui a energia de ativação. Bom, catalisador diminui a energia de ativação. Ele coloca aqui, letra A, aumenta a energia de ativação. Você já não lê a letra A porque ela está absurdamente errada, porque ele diminui a energia de ativação. Vou para a letra B. Aumenta a energia de ativação da reação direta. Também absurdamente errada porque ele não aumenta a energia de ativação. Ele diminui. Letra C. Diminui a energia de ativação da reação direta. Até aí está 10. Aumenta a energia de ativação da reação inversa. Absurdo, 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 absurdo. Então, já vejo que aqui está errado por causa disso. Letra D. Diminui a energia de ativação da reação direta. Diminui a energia de ativação da reação inversa e não altera o valor do ΔH da reação. Sim, a resposta correta é a letra D. Vamos ao gráfico para entender melhor tudo isso. Se você pega aqui no gráfico, olha só. Aqui eu tenho o complexo ativado da reação sem catalisador. Então, a entalpia dos reagentes até o complexo ativado, ou seja, os reagentes têm que absorver uma energia para formar o complexo ativado. Aqui eu vou ter a energia de ativação da reação, olha só, da reação direta, da reação direta, sem catalisador. Sem catalisador. Agora, se você olhou bem para cá, aqui ó, daqui até aqui ó, até aqui, eu vou ter a energia de ativação da reação, olha só, da reação direta, da reação direta, da reação direta, com catalisador. Com catalisador. Veja bem, vou até trocar de cor aqui para que você enxergue bem. Agora, vamos pensar na reação inversa. A reação inversa vai ser aqui ó, daqui até lá em cima. Saiu meio torto para que você veja bem a diferença. Daqui até lá em cima. Isso daqui é a energia de ativação da reação, veja bem, veja bem, da reação inversa, da reação inversa, sem catalisador. Agora, olhem para cá, olhem para cá, vou fazer meio tortinho de novo, ó. Daqui até aqui em cima, eu tenho o que? A energia de ativação da reação inversa, olha só, da reação inversa, com catalisador. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que o catalisador, ele diminui tanto a energia de ativação da reação direta, quanto para a inversa, tá bom? E olha só que legal. A entalpia, a energia dos reagentes foi alterada? Não. A energia, a entalpia dos produtos foi alterada? Não. Então, você sabe que catalisador acelera as reações. Ele fornece um novo mecanismo com energia de ativação menor, tanto para a reação direta, como para a reação inversa. E as entalpias, as energias e reagentes e produtos não mudam, não mudam. Então, por isso, que a resposta de letra D é a única correta aí nesse exercício. Certinho, meus amores? Vamos para o próximo? Exercício 2. Analise o mecanismo da reação abaixo e ele me dá aqui H2O2 mais IO-, tá? E ele coloca H2O2 mais IO- dando água mais O2 mais IO-. A respeito desse processo são feitas as seguintes afirmações. O íon iodeto é um catalisador do processo, participando do mecanismo da reação, sendo, entretanto, recuperado no final do processo. Ocorre uma catálise homogênea, no número 2, pois o catalisador e os reagentes do processo encontram-se na mesma fase. Número 3. A equação global do processo pode ser representada por 2H2 dando duas águas mais O2. Bom, e aí ele fala assim é correto que todas as afirmações são corretas e ele vai me dando as alternativas. Vamos fazer o seguinte? Vamos analisar caso a acaso, meus amores. Vamos lá. Número 1. O íon iodeto é um catalisador do processo, participando do mecanismo da reação, sendo, entretanto, recuperado no final. Vamos ver. Ele me dá esta reação e me dá esta. Vamos somá-las, né? Quando a gente soma essas reações, eu corto o IO-. IO- aqui, ó, foi produzido e aqui ele foi o quê? Consumido. Ele foi consumido. Você fala maravilha, maravilha, maravilha. Tá, só que reparem bem, o I- ele está no começo e está no final, ou seja, ele é o catalisador, pois se ele entra e se ele sai exatamente igual, ele é o catalisador. Então, assim eu chego na minha global. Reparem no detalhe. Olhem só, o íon iodeto, I- ele é aquoso. A água oxigenada, aqui o H2O2 também é aquoso, ou seja, a número 1 está correta, pois se o I- reage na primeira e é recuperado na segunda, ele é o catalisador e é uma catálise homogênea, como a gente vai analisar agora na número 2. Por que que é uma catálise homogênea? Porque os dois aqui estão na mesma fase. Mas vamos para a número 2. Vamos para a número 2. Na número 2 ele fala assim, ó, ocorre uma catálise homogênea? Já disse, verdade, né? Verdade. Porque reparem, reparem. Olhem só, catalisador é o I-. Nós já discutimos isso. Ele entra e sai. Então, ele é o catalisador. E olhem só que beleza, olha só, ele está no mesmo estado físico. Aqui, olha só, aquoso e aquoso, né? Ele está na mesma fase. Então, eu posso falar que H2 e I-, né? H2O2, né? H2O2 e I- estão na mesma fase, formando aqui uma solução homogênea, uma mistura homogênea. Por isso, uma catálise homogênea. Então, a número 2, perfeito, perfeito. Vamos para a número 3. A equação global do processo pode ser representada por... Será? Será? Gente, olha só, está correto isso, né? A gente já viu porque na número 1 e na número 2, nós já mostramos a global, né? Nós já mostramos. Nós vimos que o I- foi produzido, foi consumido, né? E aqui o I- foi regenerado. Ele entrou e saiu. Ele é o nosso o quê? Catalisador. Então, eu fico com a global aí, estando tudo correto. Então, eu tenho aqui, como todas corretas, eu fico então com a letra A, meus amores. Letra A. Vamos para o próximo exercício, gente linda. Exercício 3. Entre as substâncias presentes nos organismos vivos, as enzimas se destacam por desempenharem o papel de catalisadores biológicos. O gráfico abaixo representa a variação da energia potencial de uma reação que ocorre em duas etapas catalisadas por uma enzima. Então, este gráfico já é o gráfico da reação catalisada, tá? Já da reação catalisada. Ele fala que S é o substrato, P é o produto e E é a enzima. Nós já entendemos que E é a enzima, né? Porque se você reparou, ela entrou e saiu, né? Ou seja, quem entra e sai é quem é sempre o catalisador. Bom, e ele fala, somente com base no gráfico, hein? É correto afirmar que a energia de ativação para a etapa 1 é maior que a 2. Ele vai me dando aqui alternativas para que a gente possa, né, responder isso de maneira fantástica. Vamos ao gráfico, vamos ao gráfico. Primeira coisa, qual é a energia de ativação da etapa 1? Opa, é essa daqui. E a energia de ativação da etapa 2 é essa. Então, eu tenho aqui, ó, energia de ativação da etapa 1 e aqui eu tenho energia de ativação da etapa 2. É claro, é claro, você olha isso com facilidade e você vê que a energia de ativação da etapa 2 é maior que a energia de ativação do que a etapa 1. Então, se a energia de ativação da etapa 2 é maior do que a da 1, você tem que a etapa 1 tem uma energia de ativação menor, sim. Ou seja, a etapa 1 é mais rápida, a etapa 2 é mais lenta. Então, eu posso falar que a etapa 2 é mais lenta do que a etapa 1. Por quê? Por quê? Por quê? Porque a sua energia de ativação é maior. Quanto maior a energia de ativação, mais lenta é a reação. Lembrem-se disso, não esqueçam disso. Bom, agora vamos ver. Aqui eu tenho a etapa 1, vai ter substrato S mais E, formando SE, né? Na etapa 2, o SE dá origem a P mais E. Eu corto o SE que foi produzido, é aquele é consumido, né? Então, eu corto, corto, vocês reparem isso e eu chego na minha global. E vocês veem claramente o E entrou e saiu exatamente igual. Ou seja, E é o nosso catalisador, nossa enzima, né? Como o texto já tinha dito. Fantástico, fantástico, fantástico. E olhem só, se você pegar a entalpia dos reagentes, com a entalpia dos produtos, né? Você vê que os reagentes, eles têm uma entalpia maior que a dos produtos. Ou seja, trata-se de uma reação exotérmica, uma reação que libera energia e não absorve. E, por fim, né? Você vai lá, as alternativas, e começa, né? A energia de ativação para a etapa 1 é maior do que da 2? Não, a 2 é maior. Letra B, a velocidade da reação para a etapa 2 tende a ser menor do que para a etapa 1? Sim, você fica aí com a resposta de letra B, porque a etapa 2 tinha maior energia de ativação, por isso é mais lenta. Na letra C, a reação geral é S mais E, dando P mais E, até aí estava certo, mas absorve energia? Não, libera, é exo, né? Letra D, a função da enzima é aumentar o conteúdo energético dos reagentes? Não, 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 a enzima é o catalisador. O catalisador tem a função de diminuir a energia de ativação, por isso, absurdo, né? E letra E, as enzimas somente atuam aumentando a energia de ativação, pelo amor de Deus? Gente, diminuindo a energia de ativação, beleza, meus amores? Tchau, tchau e bons estudos!